Quando eu passo em frente à casa dela, eu me lembro, eu me lembro O sabor que eu vejo dela, eu me lembro, eu me lembro Quando eu passo em frente à casa dela, eu me lembro, eu me lembro O sabor que eu vejo dela, eu me lembro Foi no canante de lua que eu passei voar Me lembro do sorriso dela Me lembro do seu regoalhar Sua pele cordilinha me pede voar Tive, tive, tive que me apaixonar Eu faço, fiz a cada aquela que eu tenho Eu lembro do amor que vem, eu vejo dela Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou É meu chachado, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Na hora que você chegar E de uma coisa fixer A porta vai estar sempre aberta Amor, o meu olhar vai estar brilhando Na hora que você chegar Talvez esse mundo demora muito, meu amor Que a porta não tá perto Vai que chega alguém primeiro Nossa, querido Que a boca é minha Que a porta não tem cana pra fazer o vé Mas dói que soa voada Amarga que beijo, ó Ver o rio secando E a terra levanta a porta E vê nas primeiras chuvas Todo mundo cantando Dizendo que este ano Nós vamos ter o interno A terra tem e mata tudo Deixa o sertão do inferno Mas hoje sobra o rosto A máfia que vende o pó Ver o rio e o sertão E a terra levanta a porta Você que é muito invejosa Se eu monto, eu não gosto dela Sempre ouvindo, j Hogarim Que os olhos giram dela Você que é muito invejosa Se eu monto, eu não gosto dela Você que é muito invejosa Se eu monto, eu não gosto dela Carcaraz, cura, cura Carcaraz, cura, cura Carcara, cura Carcaraz é calcada, é valentão Se eu monto, seu sertão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Eu encontrei uma menina que fez uma foto minha, tão linda, ela muito boa, com um pedacinho de foco, com um trabalho que eu não consegui fazer. Você merece mais nas 4x6? Ah, não, é verdade. Deus te manda. Tudo? Tudo. Obrigado. Obrigado. Pode ser tudo. Pode. Incrível, não pode ser as duas de uma vez assim. Uma alegria mesmo. Hoje é 23, 29. 3, 2, 1, 2, 1. Que arte de novo. Eu tenho a outra de uma cara. Vou fazer uma foto. 2023. Você contou em 2003. Ela gosta de tudo. Ela gosta de tudo. Faça, peraí. É isso. Pronto. É porque eu vi que você falou em 2003. Ele contou. Eu falei. Não, eu não contei, não. Eu estou. Olha que maravilha, gente. No Museu Mulher. Encontrei a Anastácia aqui. Laide Costa está ali. Olha que maravilha só. Encontro. E não veio da hora, pô. Traga no corpo da... Eu tenho sede. E esta sede pode me matar. Eu amo. Demais. Sucesso, Anastácia. E com sua caminhada. Continua cada vez mais incrível. Obrigada. Que lindo. Já tinha vindo outras vezes a Ouro Preto? A Ouro Preto não. Primeira vez. Olha que honra nossa. Estou estreando. Estou estreando. Que lindo. Gratidão. Olha o lindo aqui, ó. Olha, né? O... 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 O...